A próxima batalha a acontecer aqui no ringue é da equipa do mentor, Carlão! E a primeira candidata a subir ao palco é a Clara Soares! Um aplauso gigante para a Maria Correia! Para fechar este grande trio temos a Leonor Duarte! Tudo apostes e começa a batalha! A senhora de cantar com a Maria Correia! 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 She's always a buff guy I'm the bad guy Make your mom a sad time Make your girlfriend mad time I seduce your dad time I'm the bad guy I'm only good at the bad 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 I'm the bad guy I'm the bad guy Bad guy Bad guy Bad Bad guy Sp石o Bionor Clarinha e Maria Spectacular Não, a sério foi uma batalha incrível E tão bem passada Eu acho que vocês tiveram mesmo muito prazer em estar aqui Curtiram são lindas Pá, foi incrível Foi mesmo incrível Parabéns, Carlão Mesmo parabéns Sim, senhor. Parecem já umas meninas artistas, Carolina. Completamente. E todas estão diferentes umas das outras. Que eu acho que isso é que foi o mais bonito desta batalha. Tem muito pouco a ver umas com as outras enquanto intérpretes. Mas souberam complementar-se e servir a canção acima de tudo. Para nós é um sossego e uma alegria muito grande ver que vocês se divertem aí em cima. Porque não há como isto não ser uma experiência que mexe com o nosso sistema nervoso. Não há mesmo. Mas a adrenalina tem dois polos muito opostos. Ou nos boicota ou nos eleva. É verdade. Completamente. É completamente verdade. E vocês escolheram o polo bom. Que é o polo da elevação. E usaram essa adrenalina para se divertirem, para curtirem. E para tirarem o máximo desse palco. E por isso, ainda bem, parabéns e obrigada. Também é falado, Carolina. É mesmo isso. Fantástica. Olha, eu gostei muito de ouvir as três. Mas se calhar assim... Porque acho diferente e acho que tem um quê de... Não se metam comigo... O Vá Bá Clara. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Olá, meninas. Olá. Antes de mais, parabéns. Belíssima atuação. Estas são as três de parabéns. E o vosso mentor também. Confesso que a escolha me deixou surpreendido. Não esperava, por exemplo, ouvir esta música nas batalhas. Acho que se conseguiram fazer enaltecer, as três no geral. Mas também na parte em que cada uma solava, digamos assim. Acho que conseguiram também marcar bem o vosso estilo. Se pudesse levar alguém comigo hoje, só para começar já aqui a dar dois de cabeça, levava a Maria. É o que eu digo, dá para todos os gostos, não é? É um palco muito eclético. Bárbara. Eu também, como vocês, também fiquei surpreendida e acho que a banda está super de parabéns. Mas para além disso, vocês também estão muito de parabéns. Porque vocês inventaram, no sentido bom da palavra, inventaram muito da música. Ou seja, a música tem uma linha e vocês todas, à vez, foram desconstruindo a melodia à vossa maneira. E era o que a Carolina estava a dizer no início. Cada uma super diferente da outra. Todas as vossas formas de desconstrução da canção foram dentro do vosso estilo. Mas o total da coisa foi uma atuação muito boa. Parabéns. Obrigada. Bárbara, quem é que te levabas? Olha, eu se fosse hoje, levava a Clara. Muito obrigada. Obrigada, Bárbara. A Leonora, a Clara e a Maria foram extraordinárias. E isto está em ato escrito. Está bem? Já foi para a Assembleia da República. Está tudo já registado. Nunca mais este momento vai ser apagado. Uma de vocês vai ser escolhida agora pelo vosso mentor. Mas vocês já têm aqui uma pegada brutal no palco da voice. Carlão? Olha, elas estiveram extraordinárias. Como é que foi em relação ao ensaio e agora à prestação delas, Carlão? Eu acho que esteve sempre a subir. E elas pegaram nesta canção e fizeram cada uma com a sua especificidade. Porque elas têm... Opa, a Leonora veio cantar Bárbara Streisand, sabes? A Clara veio cantar o Ciro. A Maria veio cantar a Sarah Bare... Eu não sei como é que se diz. Sarah Bareilles. Vieram todas fazer coisas muito diferentes entre si. Elas têm ondas, vá, muito diferentes. Mas conseguiram, tipo, abdicar disso e juntar-se na Billie Eilish, que acaba por ser um denominador comum da música hoje em dia. Vocês gostam todas de Billie Eilish, não é? Sim, sim, sim. E tiveram muito bem e agora... Eu acho que, acima de tudo, as batalhas realmente são complicadas. E ainda por cima, quando escolhem, sabes? Porque elas escolheram, as três escolheram. Eu escolhi as, mas elas escolheram-me também. Porque eu não fui o único a virar a cadeira. É sério, e não estou a fazer choradinha, é mesmo verdade. Tu sabes disso. Eu sei, eu sei que é verdade. E portanto, isso é mais difícil para ti. Elas escolheram... A boa notícia é que elas sabiam. As meninas sabem das regras do jogo, não é? Sim. Pronto. Pronto, não vos quero deixar em stress. Quero-vos todas com um sorriso. Eu sei que isto está a ser importante para vocês e vai continuar a ser, está bem? Tal como dissemos nas provas cegas, não é um adeus, é um até já. E... Já estou nervoso. E eu vou levar a Maria. Parabéns, Maria. Parabéns, Maria. Estreia das três. Parabéns, Maria. Vocês são as três incríveis. Eu não estava mesmo na hora de espera, eu estou, ainda estou um bocadinho nas nuvens. Escolhi a Maria Correia porque eu gosto muito do timbro dela, obviamente, mas não foi uma escolha nada fácil. Zé Dizão. Zé Dizão. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Minha mãe e minha mãe. Maravilha. Também são os melhores pais do mundo. É, estás a ver? Portanto, vão lá para o cantinho do amor. Eu vou dar aqui cinco segundos aos mentores. E vocês são buedas giras! Até já! Estou aqui a torcer para que alguém... para que alguém visse a salve, graças. Estou aqui a fazer filhos. A minha patita francesa! Eu amo isso. Parabéns. Muito orgulho em ti. Temos já a nossa Clara e a nossa Leonor ao pé das famílias. E neste momento vou pedir aos mentores que Fernando e Bárbara, a partir deste momento, têm cinco segundos. Diz, quatro, três, dois, um... Já valeu a pena. Paciência. Está tudo bem. Olha, meninas, atitude, uma ganda pinta, de certeza que vão receber um telefonema da Billie Eilish. Portanto, basicamente, aquilo que nós temos para vos dizer é que é um até já. E voltem para os nossos braços também no dia destes. Boa sorte! Boa sorte! Obrigada. Estás bem? Sim, sim. Ah, mas... Estou, estou... Sim, sim, mas ele aguenta-se, meu. A Maria, a Clara e a Eleonor, eu acho que fizeram uma ótima prova. As três têm uma grande onda e uma grande pinta e... Mas acho que saíram daqui todas de cabeça erguida e com um sorriso nos lábios. Eu queria dizer ao Carlão que lhe agradeço a confiança por ter virado na altura da prova cega e gostei muito de trabalhar com ele. Bem, ganda batalha, Carlão. É fixe. Nem fixe, mesmo, mesmo, mesmo. Obrigado.